Bom dia, galerinha. Bom dia. Esse recado é pra Geraldo e A a Z. Prestem bem atenção. Essa página aqui era vinculada ao meu Facebook, ou seja, sempre foi minha. Então vou repassar pra vocês por mais uma vez, com essa mesma transparência que vocês já sabem que eu trabalho, beleza? Vou postar em algumas redes sociais minhas, como por exemplo, o Facebook, que é local, beleza? E o meu YouTube, onde tudo começou e onde sempre foquei pra fora. Então, esse meio de comunicação aí, vale para todos. Essa página aqui é minha. Quem roubou, fez o que tá fazendo aí, postando algo nada a ver, beleza? Mas nunca saiu do canto, ou seja, só fizeram por maldade. Tem algo aqui, ó. Tá entendendo? Que não é postagem minha. Trocou foto do perfil. Ó, minhas postagens começam daqui, ó. Ó a diferença. Tudo relacionado a minhas aves, beleza? Não vou estricar muito. Porém, esse garotinho que eu ia mostrar aqui agora, ainda é postagem minha, mas por quê? Muito interessante, ó. Desde pequeno aí, beleza? Tem muita coisa, tudo do meu canal, ou seja, essa aqui é a foto de perfil, como vocês estão vendo. Nada a ver comigo, mas a página foi roubada. Então, passando como base em orientação, vocês fiquem ligados aí. Caso entre em contato do seu privado, pedindo, vendendo, qualquer coisa que seja, não sou eu, beleza? Então, veja aí, ó. Seguidores, 7.800, né? Seguindo 21. Tá ali o nome, ó. É de boizinho, criador e preservador, aves de combate. Aí tem um número aqui, pra WhatsApp. Eu vou clicar nele pra vocês terem noção, ó. WhatsApp. Certo? Agora, olha qual é o WhatsApp que vem parar. Botar a senha. Vou tirar aqui o bagulho de grado que eu tô gravando. Olha aí, ó. O nome do perfil a qual veio parar. Tá entendendo? Foi meu, foi roubado e ainda continua com WhatsApp. E algumas informações de quem subtraiu a minha página. Então, vou deixar aqui como base em orientação. Entrando em contato, essa página aqui não seja algo oficial meu, com foto minha hoje. Que não seja eu. Quer saber? Entre no WhatsApp. É o mesmo número. Tá aí, ó. 84 é o DDD do Rio Grande do Norte. 999-87-1167. Eu tô dizendo 999 porque pega um 9 na frente, beleza? Tá apenas 9987-1167. Cuida pra cuidar que eu tô por cá. Informação de utilidade pública. Pra que vocês não caia num golpe, beleza? Cuida pra cuidar que eu tô fazendo a minha parte. Faça você a sua. Me procure pelo WhatsApp. E se eu pessoalmente não atender, é porque quem sabe também terá sido hackeado. Eu acho meio difícil. Eu utilizo de algumas proteções também, me cuido. Entendo um pouco do assunto, porém. A página foi de vinculada no meu Facebook. Ela era vinculada ao meu Facebook. Cuida pra cuidar que eu tô por cá. Bom dia pra Geraldia Azei. Vou ficando por aqui.